Música Vamos lá, estamos ao vivo pra todo o Brasil Agora estamos no ar, hein, aqui com o Jornal da TV SB Notícias Tivemos alguns problemas técnicos aí, falta de energia, né, falta de internet Mas nós estamos agora aqui normal, né É porque a nossa audiência vai esquentando a cada dia, vai aumentando Aí quando a produção entra em jogo, né, aí a coisa esquenta Bom, 24 hoje de outubro de 2019 A partir de agora eu, Nilson Araújo Trazendo pra você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região O pessoal vai participar aqui junto comigo Legal, através do WhatsApp que é o 997824426 Hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias Moradores do Jardim Santo Inês Falam que estão esquecidos no bairro É, precisa de melhorias lá no Santo Inês E ainda, confusão na SP 304, na Luiz de Queiroz No município, já na divisa aqui de Santa Bárbara, Piracicaba Policiais civis, militares, uma confusão com caminhoneiros Ah, já já você vai ficar sabendo o que aconteceu aqui no Jornal da TV SB Notícias Eu volto já já A mais ouvida A que mais toca A sua rádio A gente toca notícia É só alegria A sua companheira O rádio leva música, esporte, cultura, diversão E o mais importante Informação com credibilidade Em qualquer plataforma Rádio É só ligar Uma campanha aberta Ok pessoal, obrigado pelo carinho, viu? Vamos lá, vamos que vamos Vamos com notícia Prestação de serviço Moradores do Jardim Santo Inês Eles falam que estão esquecidos no bairro Melhorias Há anos Não acontecem por lá As manilhas de concreto Foram deixadas na rua Bueno Brandão E até hoje nenhuma resposta Por parte das autoridades Vamos colocar aí As imagens aí já pra gente Das manilhas Falaram que ia fazer lá uma Uma obra Mas até hoje nada Olha aí Só criando mato Olha essa curva ali Da Davi Livestone Também Olha aí Pedindo pessoal Pedindo aí Reforço Já foi prometido Área de lazer E até agora nada A área Olha lá Galhos das árvores Também Prejudicando aí Prejudicando A fiação elétrica Quando passa um caminhão pesado Ali ó É galho de um lado Fio pro outro As manilhas O pessoal quer resposta Pra isso né Pras manilhas Que foram colocadas ali Tem até uma Uma área ali O campinho de futebol né Pessoal ó Mostrando agora Que tem gente que cuida Tem gente que cuida ali Da Do espaço Em frente De suas residências É claro Se cada um cuidasse É Teria aí um ambiente Né Um local limpo Mas A prefeitura Precisa fazer a capinação Ali próximo do campinho Olha aquela Aquele pé de manga Olha os fios Como é que tá né gente Sem calçada Precisando ali A de calçamento Os veículos passam Por ali E veja aí A situação né É uma situação Que É Há muito tempo O pessoal vem reclamando Né Ainda mais agora Tem um posto de gasolina Tem a construção Lá do Laluna Que é o novo condomínio O fluxo de veículos Aumentou cada vez mais Ali naquela região Do Santinês É um bairro pequeno Mas que tem gente Que mora lá Né Tem gente que mora lá E eles precisam de atenção Aí por parte das nossas autoridades Iluminação pública Zero hein Tá difícil ali A travessia daquela pontinha Ali do Santinês A pontinha ali ó É a passarela Da Do Santinês Pra SP304 Iluminação A capinação também Tem lá a preservação Do meio ambiente O local lá Que foi É É Adotado pelo Rotary Club Tem até uma Uma mina d'água lá Né Isso E água jorrando Jorrando Ô meu Oh meu Meu povo Minha gente É claro que tem que ter A conscientização Das pessoas Pra não jogarem Entulhos Né Porque se você jogar Entulhos Você vai estar sujando A sua própria casa É o seu próprio bairro Então Já voltamos Voltamos lá Nesse local Porque no mês passado A minha equipe Esteve lá Nós filmamos Inclusive É A área lá Da Da Do Do Que abrange lá O plantio das árvores Das mudas de árvores Ali na 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 área de Ambiental Que é de preservação Ambiental Sabe Precisa-se de obstáculo Porque o fluxo De veículos Ali aumentou Bastante Os carros Tem que desviar Um do outro E sem falar Também da área De lazer Que foi prometida Foi construída Aquela academia Lá no Sartore Ali Próximo ao novo Acesso do bairro Santinês Da ponte Né Que teve Né O O O alargamento Ali Agora Só que Na época Prometeram Que iam construir Aquela área De lazer Que hoje está lá A do Sartore E que Teria uma Né Uma verba aí Para a construção Ali perto Do campo Do Santinês Agora os moradores Querem uma resposta Para isso Enquanto isso Fica assim Ó Jogado as traças Né Ó Por que que é tão difícil Assim não Por que que Por que que o pessoal lá Né Os nossos governantes Não regassem aí As mangas E vamos trabalhar Em prol aí A nossa comunidade É difícil Claro que a gente cobra Aqui do poder público Mas como vocês viram Aí nas imagens Tem que ter conscientização Também por parte Por parte Parte da população Porque não são todas As pessoas que não tem Consciência E acabam jogando Em túrios aí A gente já falou Milhões de vezes Sobre Né Esses fatos aí Que envolvem Descarte regular De lixo Olha Denuncie Ligue 153 E denuncie Ou 3463 7878 Que é o telefone Da fiscalização De obras e posturas Aqui de Santa Bárbara Do Oeste A Honda A Honda Ostensiva Municipal Aprendeu Na noite de ontem Uma moto Sem procedência Lá na Praia Azul Em Americana O veículo Estava com o chassi Adulterado Com uma placa Artesanal Olha aí A moto Moto preta Bonita Foi encontrada Ali nas ruas Maria do Santos E também Luiz Henrique de Oliveira No Santo Elisa A GCM Prendeu Apresentou Nessa Essa moto Na ocorrência Policial Ali Na central De polícia Judiciária De Americana Ninguém foi detido E a moto Ficou Apreendida E veja aí Uma confusão Bota confusão Nisso Foi na SP 304 Luiz de Queiroz Uma confusão Que ocorreu No início Da tarde De ontem Olha aí No território Já aqui De Piracicaba Um caminhão Veja bem Um caminhão A polícia Ela estava Levando dois presos Dois presos Fazendo o transporte De dois presos E aí A polícia Pediu passagem Para esse caminhão A PM Pediu passagem E tentou Ultrapassar Esse caminhão Só que o caminhão Não deu o vence Para a viatura Da polícia militar Da polícia civil E aí Foi acionado Até o Águia Da polícia militar A polícia Realizava Como eu disse Esse deslocamento De dois presos E Houve então Inclusive O pedido De passagem Pela esquerda Como não foi Atendido Pelo caminhoneiro E aí O policial Mudou de faixa Para a direita E ao Emparelhar Os veículos O que aconteceu O ajudante Caminhoneiro Viu uma arma Dos policiais E pensou Que era um Assalto Que era um roubo De carga Não sei E aí Houve a confusão Ele se assustou Pensando que era um assalto Um roubo Esses dois homens Que estavam Na direção Do caminhão Um homem De 44 anos E o outro De 56 anos Eles vão responder Por direção Perigosa Né Mas Essa história Está muito Mal contada Volta para mim Essa história Está muito Mal contada Quer dizer A polícia Pede passagem Também E os Os caminhoneiros Não dão passagem Pensa que é um Assalto Será que a polícia Não acionou A sirene Não É Eu não sei Não Está me cheirando Essa história Está mal contada Vamos deixar Agora vai abrir Uma investigação Uma sindicância Na realidade Mas mesmo assim Os dois Vão Acabar Respondendo O processo Que coisa Em cada uma Bom Mais uma vez Eu quero pedir desculpas Hoje o nosso programa Um pouquinho mais tarde Tivemos aí Um problema técnico Um problema técnico Mas que não envolve Aqui o nosso querido Josué Porque Estávamos tudo Tudo pronto Aqui Só que daí Houve aí É A nossa A nossa Belíssima Companhia De força e luz É Que atende aqui A nossa A nossa cidade Houve picos de energia Aí saímos fora do ar Ficamos sem internet Para transmitir aqui O jornal Da TV SB Notícias Inclusive falando Da companhia de força e luz É Que foi comentado Na segunda-feira Aqui Olha Aquele caso Lá da rua Polônia Esquina com a rua Espanha É O pessoal já voltou Lá com os telefones Com É Já tem internet Para os moradores lá Mas Tudo isso Esse transtorno todo Aconteceu Porque no final de semana No sábado A CPFL Foi lá Fez uma manutenção Troca de rede elétrica Dos cabos De rede elétrica E acabou Rompendo lá Os cabos Também de internet E telefone É uma barbaridade A companhia Vai lá Para fazer um serviço E acaba Provocando outro Os cabos Dos telefones Os cabos Dos cabos De internet Ficaram assim Nos telhados Das residências Olha Isso aí dá um belo De um processo Para a companhia Como é que você vai lá Fazer um trabalho E deixa aí Os moradores Sem internet E sem telefone Ainda mais As empresas Que ali Estão instaladas Mas Situação resolvida Tá bom E nós queremos aqui Agradecer aí A Prefeitura De Santa Bárbara do Oeste Viu Isso Queremos agradecer Sabe por quê? Por não responder aqui A assessoria A assessoria de imprensa Não responder aí A nossa equipe De jornalismo Onde nós Pedimos aqui Inclusive Uma posição Sobre a coleta De lixo Aqui em Santa Bárbara do Oeste Vocês estão de parabéns Continuem assim É assim que vocês vão longe Sabe? Eu falei isso Inclusive Aqui No dia da reportagem Que não é Uma cobrança Do jornal Da produção Do SP Notícias E nem da Rádio Brasil É uma posição Uma resposta Que a Prefeitura Tinha que dar Para os munícipes Para a população De Santa Bárbara Porque Não passou O caminhão De coleta De lixo Na segunda-feira Em alguns bairros Aqui da nossa cidade Nós entramos em contato Com a Prefeitura E se dependesse Da Prefeitura Viu meu povo Nós estaremos esperando Até hoje A resposta Mas tudo bem É assim Quando se faz Um trabalho sério É assim Que a gente Infelizmente É atendido Obrigado pelo carinho Valeu E tendo reportagem Indica aqui Para o nosso programa Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Um abraço pessoal Tchau